Música boa, friozinho, gostoso e muita animação. E não acabou não, viu? Ainda tem mais festa até o final dessa semana. Dessa forma a gente chega ao fim do primeiro impacto em Pernambuco de hoje, mas amanhã estamos de volta às seis e meia da manhã. Logo mais, às onze e quarenta, tem o TV Jornal Meio Dia, com muita informação, Anny Barreto pra vocês, tá? Que você tem um dia produtivo e muito abençoado. Beijo, tchau, tchau.